Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou direto aqui da Eletrolar Show 2023, em frente ao stand da TCL. E vamos conversar aqui para verificar o que a TCL trouxe de novidade para a feira e também conhecer a linha de produtos, né? Vamos lá! Aqui eu estou com o Nicolas, gerente de produtos, que vai nos passar informações aí sobre a linha de produtos que trouxeram para a feira e também tem algumas novidades, né Nicolas? Isso aí Viana, galera aí que acompanha o canal. A gente está trazendo bastante novidade aí na parte de ar-condicionado para a feira. Então estamos com vários produtos novos aí. Vamos dar uma passadinha breve aí. Começando por aqui, na linha comercial leve, a gente tem um lançamento esse ano que é o K7. Então a gente lançou a linha Piso Teto no início desse ano, 100% inverter e a gente traz agora o K7 4 vias, também 100% inverter, utiliza a mesma condensadora do Piso Teto e é um produto que tem válvula de expansão eletrônica, a placa do circuito é refrigerada pelo circuito de refrigerante, carga de gás para até 5 metros de tubulação já sai de fábrica, 100% inverter, serpentina de cobre com proteção anti-corrosão, distâncias de até 30 metros de tubulação, até 20 metros de desnível. Então é um produto bem completo e bem especificado nas capacidades de 36,55. Aí seguindo aqui, a gente traz também a linha Multisplit. Esse é um produto que chega em três capacidades, 18,27,36. Então um condensador a bi, tri e quadrisplit. A gente vai trazer no primeiro momento com a linha Highwall. Na linha Highwall a gente consegue fazer uma composição de 9 até 24 mil BTUs, também um produto 100% inverter. Então aqui complementando o nosso portfólio de inverter com a capacidade aí de até 36 mil BTU num sistema Quadrisplit. Vamos ali a uma linha que eu já conheço, que é a T-PRO, com o R32, né? Exatamente. Aqui, Viana, a gente tem, seguindo na linha inverter, o T-PRO, que é um dos produtos mais especificados que a gente tem. Sistema brisa, então que evita aquele jato de ar frio direto na pele, e com fluido refrigerante R32. Então o nosso portfólio hoje ele tá com 410 e na linha T-PRO a gente diferencia com R32. Além disso, é um produto que é feito para o instalador também, porque ele é todo montável e desmontável a capa plástica com engates rápidos. Então você não precisa parafuso, você não precisa tirar nada pra poder desmontar esse produto. É, vocês vão poder verificar toda essa particularidade do T-PRO lá no canal, Viana Manutenção, vocês vão ver a de montagem rápida lá no canal. Já tem um unboxing lá no canal, em breve vocês vão ver a de montagem rápida e a instalação. É isso aí, depois mais detalhes ali no canal, mostrando todas as características técnicas, produto que a gente tem 10 anos de garantia no compressor, 2 anos de garantia no equipamento total, também toda a linha a gente tem serpentina em cobre e também com proteção de corrosão. Isso vale para todos os produtos, né? Eu comentei do pisoteto, do cassete, mas isso vale para todos. Aqui é um produto também conceito que a gente traz para o Brasil no início do ano que vem, que é o Fresh In versão 2.0. O que que esse produto tem de diferencial? Além do design, que já é bem elegante, um design diferenciado, ele tem um sistema de captação de ar externo, que é esse close aqui que a gente está vendo, uma saída de ar, aonde ele capta ar externo através de um duto, esse duto vai para o ambiente externo e aqui ele faz toda a climatização antes de passar pela serpentina principal, ele tem uma serpentina dedicada aqui dentro, sistema de filtragem também dedicado e, além disso, a gente tem esse sistema aqui, que o que que ele faz? Além de captação de ar externo, a gente tem a captação de ar quente por aqui e ele expulsa o ar quente antes de começar a refrigeração. Então ele faz uma troca prévia de calor com o ambiente, onde ele expulsa esse ar quente e depois sim, a hora que o ambiente está climatizado, você chegou no setpoint, ele começa a parte de renovação de ar que você tem até 60 metros cúbicos de vazão na parte aonde ele capta ar externo. Também é um produto com sistema brisa, 100% inverta, controle de temperatura a cada 0.5 graus, então você consegue controlar exatamente aqui, a gente consegue ver o sistema de aletas que fazem a função do sistema brisa. Controle de temperatura a cada 0.5 graus e tem indicativo de qualidade do ar interior. Então, conforme a gente vai conseguindo renovar esse ar e a gente vai passando pelo sistema de filtragem, a gente tem esse indicativo de qualidade do ar interior. Produto que está disponível a partir do primeiro trimestre do ano que vem, também conectado, seguindo no mesmo molde da linha T-PRO. Olha aí que eu perdi a esposa na feira, então estou sem o meu cameraman. Então essas são as informações aí dos produtos da TCL. Agora espero ver essa maquininha aí no mercado nacional. Isso aí, em breve aí todo o portfólio já completa até o final do ano no mercado nacional. Muito obrigado pelas informações. Você que não conhecia a linha de produtos da TCL, segue aí o canal Viena Manutenção e a TCL também tem um canal onde o pessoal pode buscar mais informações. É sempre TCL nas redes sociais e TCL do Brasil. Consegue nos achar em todas as redes. Então as informações vão ficar aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário também. Espero que você deixe aí o seu like e coloca aí quais informações você gostaria de ter da TCL que eu procuro postar aqui no canal Viena Manutenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço pessoal. Um abraço pessoal.